Como o próprio vereador Creito disse aqui, que ele sempre foi um cara, sempre ele mais de guri, ou de lei, aqui, porque o esporte para mim é saúde, educação, é o lazer que nós temos aqui no nosso município. E desde muito tempo atrás a gente sempre esteve misturado com isso. Por quê? Eu vejo naquela época, por exemplo, o time ali que a gente cresceu junto, o Liberto, o Idete, o Zé Pretinho, o Olaíus, o Liberto, o Doda, o Rosimar Lula Filho, Maurinho de Mil, Paulinho, Zezinho, veja bem esses caras, hoje eles estão todos bem colocados, são empresários, a maioria estão tudo bem em situação. Pessoas que vieram no esporte desde criança, de repente acordavam 4 horas, 5 horas da manhã para estar no campo ali, no Pereirão, naquela época era a prefeitura, que tinha um chumete de areia, de grama, para jogar de madrugada, incentivando a juventude desde pequena. E hoje são empresários aí na cidade, então o esporte na vida de uma criança, tira aí da droga, tira do alcoolismo, isso é muito importante. E vêm outras pessoas tentando induzir a população, qualquer coisinha que aconteça, porque futebol é coisa de futebol. Então tem que ficar em casa lavando louça, limpando o chão, aí sim, aí não vai em campo, porque futebol acontece em qualquer situação assim. Eu lembro há muitos anos atrás, uma final de campeonato com o time também de Chavante, o meu time, já estava 2 a 0 o jogo, o Zezinho muito habilidoso, como sempre, deu um levo índio, lá trombaram o índio, eles amarraram a polícia militar, na época, 2 policiais, tomaram a arma, meteram o tiro para cima, e foi um desespero total, acho que tinha mais de 2 mil pessoas no campo. Então assim, não deu nada contra os índios, mas eu acho que a direção da Secretaria de Esporte aqui para frente, quando for colocar o Zezinho, acionar primeiramente, para que venha acompanhar os jogos do Zezinho, porque isso é um perigo muito grande. O Bacari é um time mais tranquilo, mas o Chavante é aquele time mais aguerrido, quer ganhar o jogo de qualquer forma, e o que prejudica mais são os torcedores por lá de fora, gente, pessoas com mal ídolos, que vai lá por meio, por lá de fora do campo, e que tem, por exemplo, o time dele já saiu no campeonato, não conseguiu chegar na final, ele está com raiva, está magoado do vereador Creio, está magoado do vereador Cori, está magoado do vereador Labiga, que tem o time dele, que o time dele já saiu do campeonato, mas gente, fica lá por lá de fora, incentivando, vamos matar o juízo, o juízo está roubando, hoje, fala sério, o Alain, a Secretaria de Esporte, são pessoas sérias que estão ali, o Alain, eu tenho acompanhado dois jogos que eu vim lá pintar, que é um rapaz, na vitragem, e seré, que é um cara grande profissional, um cara sério, eu não vi ele fazer nada errado até agora, é como o Creio, que disse aqui, a vida toda a gente teve aquela rivalidade no futebol, mas sempre se respeitando em campo e fora, nunca houve briga, pontapé, e eu queria também aqui, nós fomos falar na reunião aqui hoje, já aqui, dá uma moção de aplauso para a Polícia Militar, sim, porque toda vez a Polícia Militar, muitas vezes não quer nem apitar mais jogo, enquanto tem jogo meio indígena, você entendeu? Porque é perigo, é um risco de cor, porque os indígenas fazem uma proteção maior do que os brancos, quem tem que vir aqui é a Polícia Federal, acho que tem que vir aqui para cá, para todos os jogos que estiverem com os índios, então eu acho assim, armar informação, não tenho nada contra os indígenas, somos amigos, tanto os bacairi quanto os chavantes, a vida toda eu mexi com o comércio ali no centro do Paranatino, no João Lucatira, e os meus maiores freguês, o meu comércio, eram os índios, então eu tenho uma paixão especial para os índios, não tenho nada contra, mas eu acho que o culpado maior é as pessoas que ficam instigando ali os índios a fazer algumas coisas que não deveriam fazer, então eu acho aqui, eu parabenizo o Greito, é o Cori, então agora vai ter que disputar a final, não sei que dia que está marcado, para a semana que vem já, já para a próxima aí, então eu convido a toda a população que vai lá assistir esse jogo, ganhe o melhor, entendeu? Sei do trabalho do Creito, do Cori, o Cori vem buscar jogador lá do Santiago, a dificuldade que é, nessas estradas que está ruim aí, a gente sabe que nessa época de chuva não é fácil, e ele é um cara lutador, um guerreiro, ele gosta demais dos índios, principalmente dos bacairi, defende aquela aldeia, como o Creito traz essa juventude, tira essa juventude da droga, do alcoolismo, incentiva o risco do time dele infantil aí, escolinha e tal, gente, nós temos que ver isso aí, não tem que parar com a maldade, com as coisas e ver o que é bom, as boas coisas, então essa futura moção de Abraão. Bom dia a todos, né, e como o tema esporte hoje é o tema mais importante, assim, aconteceu fatores...